Eu tenho tido provas evidentes do teu amor por mim E as provas já me são suficientes pra ir até o fim Não posso desistir agora, não posso ir, nem vou parar Ajuda-me, sustenta-me, contigo eu sei que vou continuar Cumprindo o teu chamado, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados Me leva, me leva, me leva a Deus Me leva a ser como tu és, permanecendo aos teus pés Me leva, me leva a todas as nações Eu não me calarei, Senhor, diante das pressões Vou continuar cumprindo o teu chamado Vou continuar fiel a ti até o fim Vou continuar cumprindo o teu chamado Eu vou continuar fiel a ti até o fim Me leva, me leva, me leva, oh Deus Me leva a ser como tu és, permanecendo aos teus pés Me leva, me leva a todas as nações Eu não me calarei, Senhor, diante das pressões Vou continuar cumprindo o teu chamado Vou continuar fiel a ti até o fim Até o fim Cumprindo o teu chamado Até o fim 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 O que é isso?